Tô aqui com o André Fernandes, manda mensagem aí pros goianos aí que estão nos assistindo aí, meu camarada. E aí, galera? André Fernandes aqui, passando pra mandar um abraço aí pros goianos. Dizer que é um homem estar ao lado desse homem aqui, o Vitor. E que estamos sempre alinhados na mesma luta, com a direita, principalmente com o Jair Messias Bolsonaro. Continuem fazendo esse trabalho comigo, compartilhem as coisas do Vitor. E vamos juntos nessa luta, até o fim. Brasil acima tudo, e Deus acima tudo. Excelente. Valeu, galera.